Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aí uma dica bem bacana para quem curte personalizar o dispositivo e a gente vai ativar aqui o Control Center do iOS em qualquer dispositivo da Xiaomi. Serve para você que está na MIUI 11, na MIUI 12 e não precisa de bootloader desbloqueado e nem de root. Apenas vamos entrar aqui nas configurações, vamos até configurações adicionais e aqui em região vamos alterar a região para a Índia. Alterou a região para a Índia, vamos entrar aqui na loja de temas e aqui vamos buscar pelo tema Light Mix. É esse aqui o primeiro, você vai fazer o download do tema, certo? É só fazer o download e após fazer o download você não vai aplicar aqui de cara porque os ícones dele é muito feio, então eu não aconselho você a aplicar o tema por completo. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos sair daqui, vamos voltar para a página inicial aqui da loja de temas, vamos clicar aqui no nosso usuário e aqui nós vamos até personalizar tema, certo? E aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai em estilo de bloqueio e aqui vamos selecionar o tema Light Mix, certo? Selecionou aí, você aplica, porém ele vai vir com as configurações padrão dele mesmo. Então vocês vão ter que configurar assim como eu fiz aqui, eu coloquei o Facebook, o Instagram, o YouTube e clicando galera em qualquer ícone você será redirecionado para o aplicativo. Isso aqui que eu achei muito top e é uma mão na roda, né? Tudo que é atalho eu curto porque facilita muito e todos os controles aqui da central de controle funcionam, galera. Bluetooth, a lanterna, tudo funcionando, você consegue ativar e desativar. E aqui abaixo nós temos algumas opções de personalização. Aqui em cima temos o player de música, temos a hora e aqui nós conseguimos também mudar algumas coisas como colocar sombra, né? Em torno dos controles, aqui podemos retirar também. Aqui temos a opção também de mexer no papel de parede, como vocês estão vendo, muda um pouco lá o papel de parede lá atrás. Aqui também nós podemos mexer um pouco no papel de parede, como vocês estão vendo lá. E aqui nós temos as configurações dele. É bem simples, galera, tá? Em inglês aqui, mas é muito simples de configurar os aplicativos que vocês querem nos atalhos. Aqui, essa primeira opção aqui, ela se refere à primeira fileira de quatro aplicativos, que é essa aqui de cima, ó. Essa primeira aqui. Então você só vai só selecionar os aplicativos que você quer. Clicou aqui na primeira opção, você vai escolher o aplicativo que você quer colocar lá na primeira fileira, certo? Escolhe o aplicativo 1, depois o aplicativo 2 e assim por diante. Descendo mais um pouquinho aqui, você escolhe os aplicativos da segunda fileira, que é essa aqui, ó. Essa de baixo, certo? Então, bem simples, não tem erro. Tá aí uma dica bem bacana pra você que curte personalização. Então, tá aí uma dica bem bacana pra você que eu vou fazer um aplicativo 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 que eu vou fazer um aplic